Estamos no Centro Desportivo Manoel Bringuel para acompanhar a partida amistosa entre amigos do artista Preto Show e amigos do artista Scroo Kikuiá. Quem vencer esta partida? Até vejo o viado, hoje vamos ter jogo solidário. Amigos do Preto Show vs. Amigos do Scroo. A minha equipa já ganhou, né? Então é um jogo solidário que de certeza é o que nós angariamos aqui com os nossos patrocinadores. Daqui a mais uns dias vamos fazer o Natal de Rua que vai ser um Natal com o pessoal de rua desfavorecido que não consegue passar o Natal com a família. Então nós vamos pegar o donativo todos e vamos sentar com essas crianças a comer, com essas crianças a conviver com essas crianças. No final de tudo, esse é um jogo entre artistas que juntamos todos com as marcas que nós temos para poder angariar fundo e poder ajudar essas crianças. Mano, porque é a pessoa que essa hora não sabe onde é que vão comer um bolo. E nós que já temos essas condições básicas, então vamos nos unir e vamos dar o Natal de Rua. Então o jogo de hoje é o que nós vamos angariar aqui. Até não é muito para angariar as coisas aqui, né? Alguma pessoa que vão trazer, os que não vão trazer. Mas é mais para fazer mesmo o jogo, quer dizer, para alegrar o pessoal, convidar os nossos fãs, convidando também mais músicos. E é basicamente uma confidenização de músicos e fãs. Bonito, bem bonito, divertimos um pouco, saímos um pouco do nosso mundo da música. E é. Em que posição o Nero joga? Eu sou defesa, não deixo ninguém passar. É um momento de revermos amigos. Às vezes por causa da agenda, a gente não se consegue ver durante o ano como gostaríamos. É, mas a fim de tudo, né? Vamos esperar que a equipa do Scroo ganhe, porque eu estou na parte do Scroo, eu já quero se equipar, o preto só tem que apanhar, tem que apanhar para doer. Não pode ser assim. Vai jogar em qual posição? Ah, eu sou a aula, direita. Eu gosto de correr. Não é eu, mas gosto de correr. Vai atirar, vai atirar ao lado. O time do preto só vai perder. Ah, está, então eu disse que o Scroo e coia, não é? Uma alegria. Este é que laspa as bolas. Como é que está isso? Bom, já fomos jogadores federados, mas pronto, há muito tempo que as botas estavam penduradas e hoje decidimos resgatá-las, né? Mas acredito que na primeira parte a equipa do... Calma! Acredito, né? Acreditamos dois que a equipa do Scroo estava muito bem posicionada e nós estávamos um pouquinho abaixo, mas agora como a gente vai entrar daqui é nada, nesse caso eu vou entrar no segundo tempo. Vamos fazer acontecer e pronto, é como tudo. e quando a bola não defenda, quem defenda é quem pega a bola. O jogo está partindo aqui dos adversários. O jogo é o Lúcio do Caravilla, o campeonato moroso, o jogo é a partir. Boa, né? A partida é bem divertida, né? Sabemos que é algo que nós combinamos aqui, que é algo solidário para as crianças, né? E nós, como as figuras públicas cá em Angola, organizamos esse jogo para também abrilhantar aqui o espetáculo, a massa associativa que está aqui. Dário, o que tem a dizer sobre esta equipa? A minha equipa é uma equipa forte, uma equipa super campeã. Ainda não viram, mas no IJ já saiu o resultado, ganhamos seis derros. E a ideia é essa, é fazer jogo, fazer arte, mas ajudando pessoas. É um dia de união e também estamos a fazer isso por uma causa nobre, né? E o que vale é a diversão. Tchau, tchau, tchau.